A gente está aqui, se não me engano, andando para o outro lado. A educação, eu vejo esse lado que já está querido. Então nós vamos para a casa de Dona Maria, Maria Viró, que fica ao lado do diário. Para cá? Toda essa filmagem de luz é aqui em instituição. E aqui ao lado, sentado, está o Manoel Viró. Como é que está, Manoel? Manoel, é velho. Tudo bem, Manoel? Manoel, é velho. Então nós vamos para a casa de Dona Maria, Maria Viró, que fica ao lado do diário. Então nós vamos para a casa de Dona Maria, Maria Viró, que fica ao lado do diário. E aqui para a casa de Dona Maria, o Manoel, está o Palco de Corazone, o que está fazendo, é velho. Obrigado. 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 Vamos olhar o resto da casa e mostrar primeiro aqui, Maria Pirô, né? É, 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 é. Aqui está a porta do senhor Zé Viró e dona Zitin. Aqui está os dois irmãos da Dona Maria, Amaro e Zafiquen. Como você vê aqui, o teto da casa é de madeira. Isso era chamado de escote. As casas antigamente tinham escote. Que beleza. De guardar, rapaturas, era... Não sei se você sabe disso, aqui o escote era fechado, agora rapaturas, era de duro, era de milho. O que era o carro mais difícil até de estragar, né? É ali, é ali. É ali, é ali, é ali. As casas mais velhas, essa casa tem aproximadamente uma aumentada. Uma aumentada, né? Está sendo aproximadamente uma aumentada. Uma das casas mais velhas aqui do Mucão, né? Essa é a casa da outra casa do seu avô. Lá, eu também, uma das antigas, tem três ou quatro casas aqui que são brúquios. Tudo diferente. Você não é que eu sou de melhor que ela vai conhecer o resto da casa? Não sei o que. Olha o que eu conheci, eu conheci o meu dia. Olha o que eu conheci, eu conheci o meu dia. Quer, quer, quer ver o dia, vai ver? Quer, quer ver? Agora o Maranhão mora comigo. Sim, sim, tá? Não é o que eu conheci? Não é o que eu conheci? Agora, se Maria Aparecida. Passa. Passa, passa, velho. Essa cria Aparecida, a minha que vive aqui, porque dona Maria, foi caminhada, criou ela. Já vive aqui, sabe? Paula. Obrigado. Obrigado. É, até interessante porque lá o povo não sabe, o povo não sabe o que é palma, né? Que é uma planta. A palma que foi essa? É, que é tudo palma nova. É idade de 3 anos que essa palma tem, ela está de 90, né? Já foi cortada um pouco, mas ela tem remédio de 3 anos. O pessoal sempre gostou de palma, né? É, porque... A palma é a calvação dos animais. Ela é resistente à fecha. Ela é resistente, ela é muito resistente, e aí por isso que a gente planta...